Música E aí galerinha do Youtube, é ShadowHead aqui com mais um vídeo dessa vez Eu estou trazendo em todos os detalhes a história e análise da saga Shadow Fight Uma franquia de jogos de luta que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar E que pelo menos um desses aqui vocês já jogaram E que vocês cobraram bastante para eu fazer Então já deixe seu like para que me motive cada vez mais a continuar esse trabalho aqui no Youtube E dessa forma também vocês estarão valorizando o vídeo Que inclusive deu um trabalho para ser produzido Se inscreve aí para não perder nada, pois são vídeos todas as semanas E compartilhe o vídeo se possível Bom, antes de migrarmos para a história e análise de Shadow Fight 1 Eu tenho que deixar bem claro e o mais transparente possível Que eu nunca joguei esse primeiro jogo Tanto que essa gameplay de fundo, para ilustrar, não é minha E já já eu explico o porquê E também só para deixar claro a análise desse primeiro jogo Vamos basear em outras análises de outras pessoas Já os outros jogos que acompanham a saga Vocês podem ter certeza que eu já joguei E eu vou acabar me baseando em mim mesmo E para na hora que eu tiver que me basear em alguma nota Ou opinião alheia de algum pseudo crítico Eu vou fazer como normalmente eu faço Nas minhas análises, né? Então bora para o vídeo Bom, o primeiro Shadow Fight foi lançado no dia 12 de fevereiro de 2011 Sendo um exclusivo de PC Shadow Fight 1 é aquele caso de jogo que ficava no Facebook Eu já falei disso na análise do Vector Para quem não se lembra E uma curiosidade que pouquíssimas pessoas sabem É que antes desse primeiro Shadow Fight Tinha um outro Shadow Fight Um entre aspas Shadow Fight 0 Que na verdade se chamava Shadows Fight Que foi criado por Evening Jabin Sei lá como é que fala essa porra desse nome Um desenvolvedor da NEC Eu até pesquisei algo sobre a história dele Para colocar aqui no vídeo Mas eu não encontrei nada para falar dele O cara é bem reservado E ele se inspirou no filme Matrix E esse jogo foi desenvolvido em 2001 E o jogador controlava silhuetas como nos jogos a seguir E permitia aos jogadores lutar somente com as mãos No fundo que vocês estão vendo Lembra aquela cena icônica do primeiro filme do Matrix A luta do Neo contra o Morpheus No programa de treinamento O jogo só tinha uma luta E logo acabava Seria um tipo de entre aspas Tech Demo E não um jogo completo Propriamente dito Tá Shadows Red Mas o que seria uma Tech Demo? Bom galera Só para resumir Tech Demo é uma abreviação do termo Demonstração de tecnologia Algumas pessoas confundem Tech Demos Com as Demos normais de jogos E definitivamente não é isso Mas indo direto ao ponto Essas demonstrações são criadas Não exatamente para o público em geral Na maioria das vezes são feitas para os desenvolvedores E podem ou não ser apresentadas ao público Quando lançam um console novo Ou uma placa de vídeo nova É demonstrado aqui que os desenvolvedores Podem fazer com essa tecnologia Por isso eu falei entre aspas Tech Demo Bom, agora voltando Desenvolvido e publicado pela NEC Que já apareceu aqui na história análise do Vector Sendo ele um jogo de luta em 2D Tá, e qual que é a história? Bom, o primeiro Shadow Fight não se tinha uma história E nem se pode dizer que ele teria um conceito Para motivar o jogador Você começava o jogo e pronto O principal objetivo do jogo era você escolher seus amigos do Facebook E lutar contra eles E não era possível jogar ao vivo Como vocês estão pensando Você escolhia seu amigo Aí quem assumia o controle Era um bote contra você A não ser que você jogasse em local Aí você teria que dividir o teclado com seu amigo O jogo também tinha chefes Que se você ganhasse deles Teria uma recompensa maior E são eles O açougueiro Caçadora Andarilho Samurai Lince Vespa E o grande vilão O Titã Eles só foram ganhar uma história mesmo no segundo jogo Alguns nomes foram alterados para o segundo jogo Como a caçadora Que virou a viúva O samurai também Que virou o shogun E o andarilho Que virou o eremita Todos eles já tinham um conceito Mas eu achei muito superficial E quando eu for falar do segundo jogo Aí sim eu falo da história de cada um E como se joga o jogo? Bom O jogo tinha vários modos E são eles As boss fights Em que você luta com esses chefes Que eu falei Seriam entre aspas Modo história Que faz você avançar no jogo Lutas de demônios Que oferecia a oportunidade de lutar contra os 5 demônios Gaki Divi Nojitsune Haki Shasa E a Consul Os torneios Que ajudam você a ganhar pontos de classificação E experiência O XP Havia 29 torneios disponíveis no jogo Em cada torneio Os jogadores tinham que enfrentar outros jogadores aleatórios Normalmente Eles tinham que gastar alguns de seus pontos de energia E ouro Antes de começar o torneio A maioria dos torneios só poderia ser desbloqueado Se o jogador tivesse pontos de classificação suficientes Mas como assim Shadowhead gastar energia? É que naquela época galera Os jogos de Facebook costumavam ter uma quantidade X de energia Para você gastar Quando você fizesse alguma coisa Por exemplo Ah, quando eu for lutar com fulano de tal Vou ter que gastar 20 de energia de 100 Caso essa energia do seu personagem acabe Você não é capaz de jogar no momento Você vai ter que esperar o tempo proposto Para você poder jogar mais depois O Shadow Fight 2 adotou essa postura Aí lançaram uma versão titulada Special Edition Que daqui a pouco eu vou falar Que retirava as propagandas do jogo E esse limite de jogadas Lutas desarmadas Que eu acho que eu nem tenho o que explicar O que é esse modo Dois jogadores Que ao contrário das batalhas normais Esse tipo de batalha não requer energia É aquele modo que você divide o tecado com seu amigo Duelo amigável Que ao contrário das batalhas normais Essa batalha custaria 10 pontos de energia Mas não custava moedas E você é capaz de lutar contra seus amigos Dan Teste Que seria um modo Afim de aumentar seu dan Você teria que realizar o teste de dan Os jogadores tiveram que derrotar os oponentes de insucessão Para passar nesse teste Que te ensinava novos golpes E por aí vai Shadow Arena Que era um modo que permitia aos usuários Entrar em torneios especiais Se tivessem ouro o suficiente Foram 3 torneios Nonlin Lotus Mark of Ninja E o torneio Master Sigl Havia um limite de tempo E o jogador tinha que derrotar 3 inimigos Aí o tempo restante A saúde do jogador O dano causado E a vitória Barra derrota no final da luta Afetaria a pontuação do jogador Os jogadores com a pontuação mais alta no torneio Recebiam o prêmio mais valioso O jogador que terminasse o torneio Com a segunda maior pontuação Receberia o segundo prêmio mais valioso E por aí vai O prêmio foi reduzido Conforme a pontuação total diminuía Até chegar a zero Portanto muitos jogadores com a pontuação baixa Não podem receber nenhum prêmio A Torre da Morte Este modo era semelhante ao survival em Shadow Fight 2 Mas o jogador pôde lutar Contra um número infinito de inimigos No final da Torre da Morte Os jogadores ganham moedas e experiência Por limpar as rodadas E o modo terminava Quando a saúde do jogador acabava Ou o tempo acabava Igual no survival do Shadow Fight 2 Try your lucky Ou tente a sua sorte Era um minijogo que pode ser jogado gratuitamente Uma vez por dia Se os jogadores desejassem jogar novamente Eles poderiam fazê-lo dando duas rubis Que era a moeda mais difícil de se conseguir Ou apenas esperando por um dia E por último Today's Quest Ou Quest de hoje Que seria uma missão diária Que vocês já estão acostumados Nos jogos de celular de hoje em dia No jogo nós também podíamos customizar Nossas silhuetas E era bem variado Podíamos inclusive escolher uma silhueta feminina Em questão do arsenal de golpes e armas Era bem grande A NEC sempre deu muita atenção Na qualidade de movimento e animação em seus jogos Exemplo disso é o Vector E aqui não é diferente Só foi melhorando nas sequências Nós tínhamos Shuriken, Kunai Bastões, Facas, Nunchakos e por aí vai Em questão dos golpes Ele era subdividido em quatro categorias Golpes básicos Que é meio óbvio né Soquinho, chute e por aí vai Super Strikes Eram os ataques mais avançados Que causam mais dano Movimentos Que é andar, assaltar, fazer rolamento Por aí vai E os Fatalities Mas não vão esperando Que você vai arrancar a cabeça Do outro Amiguinho seu Igual no Mortal Kombat Porque não vai É bem mais de boa Serve só pra finalizar o inimigo E era possível fazer o Fatality No final de uma luta Quando aparecesse a mensagem Finish Him Nós também tínhamos Colecionáveis Que te dava dinheiro Quando você terminava de pegar Uma linha de colecionáveis Que você podia pegar nas lutas E você podia ver eles em seu inventário No menu do jogo E nele nós podemos também Ver nossos itens Pra escolher nossas armas Selos e poções de energia né E nessa mesma seção de itens Nós também temos a oficina Que depois que o jogador derrotou um chefe Ele tem a chance de receber Um fragmento da arma daquele chefe Se você conseguir ela Ela apareceria na lista de recompensas E acabaria na oficina Onde também podemos verificar Quantos fragmentos tínhamos De uma determinada arma Os jogadores eram capazes De fundir 5 fragmentos De uma arma na oficina Pra formar uma arma completa E equipável As armas que poderiam ser mescladas Incluem armas de chefe E nós também tínhamos o clã Que é um grupo de jogadores Que se unem para lutar contra os chefes Com mais eficiência E estar em um clã Ajuda os jogadores a derrotar um chefe Em menos tempo E com menos esforço Já que os membros do clã Podiam se juntar Pra derrotar chefes e demônios Existem dois métodos Que os jogadores podiam fazer Pra obter um clã Formando o clã E pra formar seu próprio clã O jogador precisava de ter Pelo menos 50 mil pontos de ranking Ou juntando-se a um clã existente Dados de notas e da Oro são incertos Mas ele fez um sucesso Considerável na época com o Facebook No dia 28 de março de 2015 O jogo foi encerrado Após ser anunciado Que estaria temporariamente indisponível Mas no entanto No dia 1º de abril A NEC anunciou Que o jogo estaria disponível Mais uma vez No dia 16 de agosto de 2017 A NEC anunciou Em sua página oficial do Facebook Que os servidores do jogo Seriam permanente desligados No dia 29 de setembro de 2017 Após esse anúncio As sinalizações online do jogo Foram interrompidas E os jogadores que abriram o jogo Receberam 900 mil rubis Com um presente de despedida Aí devido a várias solicitações Recebidas dos jogadores O fechamento dos servidores do jogo Foi adiado para o mês seguinte Aí em 27 de outubro de 2017 A NEC desligou permanentemente Os servidores de Shadow Fight 1 Então Bora pro próximo jogo No dia 9 de outubro de 2017 Em 2013 saiu ele O idolatrado e queridíssimo Shadow Fight 2 Esse que eu acredito Ser o jogo mais amado da saga Foi desenvolvido e publicado Pela NEC Estando disponível Para sistema iOS E Android No dia 27 de janeiro de 2015 A versão de PC foi lançada E no dia 13 de setembro de 2018 Foi lançado para Nintendo Switch também Bom Agora nós tínhamos um enredo Propriamente dito E qual que é esse enredo Shadow Hat? Bom A animação demonstrada no início do jogo Nós vemos um protagonista chamado Shadow Hat Tô zoando Só Shadow mesmo Que anteriormente era um poderoso combatente Que buscava uma batalha digna Até que ele descobre os portões da sombra Que seria um lugar que aprisiona os maiores males do mundo Não é deixado claro se esse lugar é um mundo paralelo ou uma prisão Mas logo após a sombra abrir esse portão Os demônios do outro mundo escapam Eles correm sobre a protagonista Rasgando a sua carne E drenando a sua energia O transformando em uma sombra Shadow retorna ao local onde seu sensei está residindo O sensei zomba dele por ser vaidoso E por ter pedido seu corpo Mas logo fica sério Ele testa Shadow pra ver se ele mantém suas habilidades de combate Primeiro contra um saco de pancadas Depois contra Kenji Seu outro discípulo Shadow é vitorioso Sensei então sugere que Shadow desafie o primeiro demônio Lince que descreve Shadow como um verme humilde E dizendo que ele não perderia seu tempo lutando contra gente como Shadow E acaba aqui colocando Shadow contra Shin Seu primeiro e mais fraco guarda-costas Dizendo a Shadow para derrotá-lo primeiro se puder Sendo esse a motivação inicial E atrás desses sete demônios Onde cada um deve ser derrotado em um ato Os demônios ou chefes agora cada um com seu respectivo enredo Começando pelo Lince Que é o líder de um grupo de assassinos conhecido como a Ordem Que é um grupo secreto sombrio que é composto por seus cinco guarda-costas Não se sabe exatamente o que a Ordem faz Mas está implícito que eles são uma organização criminosa O Eremita Ele tem cinco discípulos Que assumem o papel de guarda-costas Todos eles tem nomes baseados em estilos de artes marciais E o Eremita é famoso por seu misterioso poder Que se revela ser mágico O Eremita destruiu todas as outras academias da cidade Para que ele possa construir a sua própria escola É revelado que os discípulos de Eremita Só aprendem com ele na tentativa de destruir seu segredo E usá-lo para o seu próprio benefício O açougueiro Assim como o Lince E Eremita Ele tem cinco guarda-costas O açougueiro é um bandido que cria criança desde cedo Treinando-os para serem violentas e agressivas O açougueiro foi apresentado pelo nome no ato 2 Ao protagonista, pelo Eremita Que diz que o açougueiro tem procurado o Eremita há algum tempo Porque ele busca a magia de Eremita A Vespa Ela é filha do Rei Pirata E com o seu pai desaparecido A Vespa tomou a liderança dos Reis dos Piratas Assim como os outros demônios Ela tem cinco guarda-costas Cujos nomes tem como tema Omar No entanto, os três primeiros guarda-costas São membros do New Blood Um grupo rebelde formado por tripulações piratas Que não confiam na Vespa Os últimos dois guarda-costas São os homens mais leais à Vespa A Viúva Assim como os outros demônios Ela também tem cinco guarda-costas Com nomes de animais Particularmente de regiões frias O que serve como uma metáfora De seu coração frio e indiferente Para com seus admiradores Embora ela pareça sentir uma queda por Shadow Já que ele não foi afetado por seu charme Seus guarda-costas são pessoas hipnotizadas Por sua magia e beleza Competido por sua atenção Com exceção de Puma A única mulher guarda-costas da viúva Que genuinamente serve a viúva Para ajudá-la a alcançar suas ambições Shogun Assim como os outros demônios Ele tem cinco guarda-costas Ele é o governante da cidade de Marfim Uma cidade em chamas perto dos portões das sombras E Shogun e seus guarda-costas Parece acreditar que Shadow é o ex-príncipe de Ivory Seed Que já faleceu Um guarda-costas confunde Shadow com o príncipe Relatando isso para a pessoa que está em um posto mais alto Na hierarquia dos guarda-costas Mas eles não acreditam no oficial inferior E o penalizam até que eles próprios sejam espancados E assim por diante Todos os guarda-costas de Shogun Têm certas patentes do exército Como seus nomes E por último O grande vilão e principal antagonista do jogo Titã Ele é o poderoso conquistador Que escravizou muitos mundos E ele é temido pelos seis demônios Titã pode moldar as memórias E os pensamentos de alguém E dobrar a vontade de alguém Com facilidade Na verdade a maioria de seus asseclas É composta de pessoas com a mente controlada por ele Tem muitos poderes misteriosos Que o tornam temível Tá mais que claro Que ele era uma atenção melhor ao enredo Nada muito grandioso Como o Final Fantasy Mas já se tem alguma coisa Ainda mais por se tratar de um jogo de luta de celular Em questão da trilha sonora Ela é muito bem feita Pra cada ato do jogo Nós temos uma música tema Pro chefe nela E é aquela coisa Aquele toque oriental Que um jogo de luta que se baseia Tem Lembrando que o jogo foi desenvolvido por russos Então eles fizeram um trabalho primoroso E como se joga o jogo? Bom, muito do que foi dito do primeiro jogo Já se pode considerar aqui Vai ter algumas coisas que eu não vou repetir Pra não perder tempo Como por exemplo A movimentação e arsenal Que obviamente foram expandidos Agora nós podíamos escolher capacete E a armadura do protagonista Nós também podíamos ter magias Que foi um detalhe muito interessante adicionado no jogo E nós podíamos provocar dano Com algum status negativo ao seu inimigo Como por exemplo Sangramento Ou envenenamento Que durante o combate Isso vai consumindo a vida do personagem Agora a respeito dos modos de jogo Como o jogo ficou separado em 7 atos Onde cada um vai ter um mapa Pra você ir melhorando seu personagem Até derrotar o demônio nesse mapa E logo prosseguir Todos esses mapas vai ter torneio Onde o jogador deve passar por 6 fases de lutas simples Uma a uma Com no máximo 3 rodadas jogáveis cada E devem ser 2 rodadas em cada fase Pra obter uma vitória Lutas de enredo Que te fazem prosseguir na história Ao final delas você vai ter que derrotar Um dos 7 demônios Que vai ser protegido por 5 guarda-costas Como eu havia falado Sobrevivência Que eu já expliquei O duelo Que é desbloqueado após derrotar Alguns guarda-costas do chefe O jogador recebe equipamentos aleatórios em duelos E ele está disponível apenas a cada 4 horas E requer conexão com a internet pra iniciar E por último Old Wounds Que é um modo de jogo exclusivo Que conta o passado do Sensei Narrado por ele mesmo Ele está disponível apenas na edição especial do jogo Onde pode ser desbloqueado após completar algumas fases do torneio E em cada ato vai contar sobre o Sensei E você vai ter que derrotar novamente os demônios Dá pra montar uma teoria com esse modo Onde o protagonista do Shadow Fight 1 Na verdade é o Sensei do Shadow Que pra quem não pegou ainda Os chefes do Shadow Fight 1 São exatamente os demônios Desse jogo Mas vai saber né Nada confirmado pela empresa Nós também podemos ativar um modo fixo chamado Eclipse Que faz com que os inimigos fiquem mais difíceis Porém a recompensa é maior Gates of Shadows É um modo que traz uma historinha de desculpa Pra você lutar contra os 7 demônios Mais uma vez Depois de você ter zerado o jogo Onde quando o Shadow fecha os portões das sombras A Mickey e a ferreira do jogo É levada junto Aí ele abre o portão de novo E aquela novela que você já sabe Ascensão Era um modo que foi desativado com as atualizações recentes Era o único no sentido de que Estava localizado apenas no ato 2 E a história é o que o Shadow é abordado Por uma figura misteriosa chamada Titereiro Ele declara a Shadow um rosto interessante E o convida a se tornar um de seus atores de palco A história que o Titereiro está reencenando atualmente É aquela que conta a história de um monge Que uma vez viveu em uma floresta Esse monge protegeu os viajantes de espíritos do mal E criminosos O monge era muito forzado pelos cidadãos No entanto Um rei em vez de os ordenou a execução do monge A perda do monge significava que a floresta estava viva Mais uma vez E o mal poderia prosperar novamente Um herói interpretado por Shadow É necessário para vestir o equipamento do monge E assumir seu papel As batalhas de ascensão exigiam Tickets para serem travadas O custo de uma campanha de ascensão É de 3 ingressos Os ingressos são ganhos em duelos Ou através da compra com joias 3 ingressos para 80 joias Era bem caro Os ingressos eram necessários apenas para a entrada da primeira fase Se os jogadores conseguissem vencer as batalhas de ascensão De forma consecutiva O jogador não precisava pagar mais tickets No entanto A derrota em qualquer um dos estágios Redefiniria a contagem E exigiria 3 tickets para entrar novamente É óbvio que você ganha recompensas por ganhar essas batalhas E esse modo trazia 5 novos ninjas para lutar contra você Para quem tiver interesse em jogar esse modo Somente após a atualização versão 2.5.1 O modo ascensão foi desativado Então é só você baixar uma versão anterior a essa versão E por último o modo submundo Que possui batalhas online no estilo raid Que permitem aos jogadores formarem equipes Com outros jogadores para enfrentar os chefes Para quem lembra dava para fazer isso no Shadow Fight 1 Com os clãs e tal Os chefes chamados de Eternais São seres poderosos que viveram por milhares de anos E começaram seu objetivo De destruir o mundo depois que os portões das sombras foram abertos E são compostos por Vulcan, Megalito, Fungo, Vórtice, Fatum, Arkhost, Roaxen, Cárcer, Dracaína e o mais poderoso Tenebris Jogar o modo submundo é totalmente opcional Os jogadores podem entrar a qualquer momento após derrotar o terceiro guarda-costas de Lince na campanha O jogo recebeu vários elogios Tendo tirado 8 na média que eu fiz aqui juntando as reviews A versão com a menor nota é a de Switch Que tirou 6 Que indicaram a respeito da forma que avançávamos na campanha Onde não é uma questão de habilidade E sim uma questão de melhorar equipamento E eu tenho que concordar Porque fica aquela apelação Onde chegamos num momento em que nós temos que gastar o nosso dinheiro de verdade Aquela frase já conhecida aqui no canal O jogo é de graça Porém, entre aspas Ainda tem um modo exclusivo da versão de Nintendo Switch Onde é adicionado o Versus Local Onde finalmente você pode jogar contra seus amigos Agora dividido o controle de Nintendo Switch Então, bora pro próximo Após extenso teste, Shadow Fight 3 foi lançado no dia 16 de novembro de 2017 Agora sendo um jogo 2.5D Tá, Xadar, mas que diabo já é esse 2.5D? Bom, o pseudo 3D ou 2.5D É um termo informal usado para descrever fenômenos visuais Que aparentam ser tridimensionais Mas por alguma razão não são É só nós pegarmos como exemplo o Mortal Kombat 9, 10 e o 11 Que são jogos 3D Porém, com gameplay 2D Você não tem a liberdade de controlar o seu personagem para todas as direções Como um Tekken Ou um Soul Calibur, por exemplo Falando em Soul Calibur, é um bom game candidato a receber essa análise aqui no canal, né não? Tá, e qual é o enredo dessa vez? Bom, o jogo se passa anos depois do final de Shadow Fight 2 Não se sabe qual o período ao certo Só se sabe que as pessoas se acostumaram com a presença da Shadow Energy Ou Energia Umbral Eu vou utilizar mais o termo Energia Umbral, tá? A mesma energia liberada no segundo jogo pelos Portões da Sombra Agora as pessoas aprenderam a usá-la tanto na guerra quanto em seu dia a dia Tipo, você vai lavar uns prata ali depois do almoço Aí os caras já lançam uma Shadow Energy e fica loucão lá, mano E no meio dessa convivência tem três facções Sendo ela a Legião ou Legion que foi formada pelas pessoas que admiravam Shadow e que lutaram contra os demônios das sombras Essas mesmas pessoas herdaram seu ódio pelo Shadow Mind e pela Energia Umbral em geral Tá, mas quem que é o Shadow Mind e Shadow Head? Depois eu explico Essa mesma facção lembra a Legião de César Eles são militares e como eu falei, eles abominam o uso da Energia Umbral E eles estão em guerra com outra facção A Dinastia, que é o clã governante de uma nação altamente desenvolvida E ao contrário das outras facções, a abordagem da Dinastia em relação à Energia Umbral é diferente Eles usam sempre que é útil e não consideram perigoso E por último, os Arautos, que é uma facção que sabe muito sobre a Energia Umbral E seu potencial mais do que as outras facções Eles vivem sob uma enorme cúpula invisível que é cercada por ilusões Sendo ela uma facção muito misteriosa E quem é Shadow Mind? A sombra que aparece no trailer de apresentação, na verdade, é uma força que surgiu quando o filho de Shadow e May A ferreira do segundo jogo, nasceu Aí vem as interpretações Não se sabe se o filho dele já nasceu com essa força Ou se pode se dizer que é um filho à parte Algo que eu acho difícil de considerar Porque não cita nenhum segundo filho na história Mas durante esse tempo, a May adoeceu por conta da Shadow Mind E com isso, Shadow derrotou essa força Sendo assim, Shadow aprisionou naquela esfera Mas ainda assim, ele tinha que continuar lutando contra Shadow Mind Aí foi dessa forma com que os habitantes locais Ao mesmo tempo, herdaram seu ódio pela Shadow Mind e pela força E assim a legião e suas percepções nasceram Shadow então pediu a ajuda do governante da dinastia para estudar como destruir Shadow Mind Aí o templo da esfera foi construído para conter o seu poder Esse mesmo templo é mostrado no trailer de apresentação onde tem aqueles três lutadores lá E o jovem príncipe que mais tarde se tornaria o próximo imperador Tomou seu guardião da esfera Shadow Mind tentou várias vezes escapar Mas todas as fugas não deram certo Ele colocou seus olhos em Galen O segundo guardião flecha E um guarda-costas do imperador Ele mostrou a Galen seu poder Prometeu a ele mais se ele quebrasse a esfera Mas Galen recusou E em vez disso, ele disse ao imperador como o poder da mente e das sombras Tinha o potencial de servir ao povo A partir de então, os três guardiões tentaram manter a esfera segura a qualquer custo Mesmo que fosse contra o desejo de Shadow Mais tarde, Bolô, o terceiro guardião Disse a Shadow que essa força não pode ser destruída Mas pode destruir este mundo e criar um novo do zero Tipo Thanos com as joias do infinito E ao ouvir isso, Shadow abandonou seu objetivo anterior E entrou no túmulo da May Que era um portal de viagem no tempo para o futuro Uma viagem Para encontrar uma maneira de ressuscitar a May Mas é aí que está Ele quer fazer isso a qualquer custo Mesmo que isso elimine a linha do tempo atual Então Shadow Red significa que o protagonista do jogo anterior é o vilão? Isso mesmo Anos se passaram, o imperador tentou estudar a esfera Mas houve alguns efeitos colaterais Bolô o ajudou a superar isso Criando a sala do vazio Onde o imperador costumava passar um tempo para se libertar do poder do mal E logo mais tarde, cada um dos guardiões enviou seus agentes Para encontrar aquele escolhido pela esfera Aquele que poderia manter seu poder seguro E em meio a essa turbulência toda Um novo herói aparece Você mesmo, o protagonista Agora customizado Que tem seu passado cercado de mistério E seu futuro não escrito E é a partir daí que o jogo realmente começa Com você detinado a descobrir os mistérios das facções E por um fim a guerra e salvar o mundo Agora cabe a nós decidirmos que tipo de caminho iremos percorrer Os jogadores começam o jogo como um novo recruta para a Esquadrão Sombra Uma ramificação da legião Que não hesita em usar a energia umbral Não me pergunte como eles podem fazer isso Mas a medida que progridem Eles entrarão em contato com outras facções E serão capazes de misturar equipamentos Aprender novas táticas Estilos de luta E finalmente fazer a escolha que determinará O resultado das guerras O tempo de campanha é muito relativo Igual no Shadow Fight 2 Vai depender de o quão forte você está Para poder continuar Chegando a um ponto que teremos que gastar o nosso dinheiro real Ou se você é paciente e não quer gastar o seu dinheiro Esse tempo vai aumentar bastante Em questão do enredo do jogo Conseguiu trazer uma história e personagens mais interessantes É maior que a do segundo jogo Envolvendo essas facções E com o novo protagonista customizado Que pode ser um descendente de Shadow Teoria da configuração né Agora digno de um enredo de Final Fantasy Mas aquela coisa Ela perde o foco por não ter tantas cutscenes E fica nisso aí Você vai progredindo nos capítulos E em alguns momentos você fica meio perdido do que aconteceu Então você tem que prestar muita atenção Já em questão da trilha sonora Ela não deixa desejar Porém ela quase não tem uma trilha marcante Igual o segundo jogo tinha Mas ela é boa assim também E o que nós temos de novidade no gameplay E quais são os novos modos Bom Sabe tudo que eu falei de Shadow Fight 1 E que no segundo só trocou o nome dos modos Bom Aqui você pode esquecer Óbvio que o modo história funciona da mesma forma Mas não da forma de você derrotar os guarda costas Dos demônios E sim de uma forma diferente Você só vai indo E é meio estranho Não parece que você está progredindo no jogo Mas você está O modo adicionado é o ranqueado Aquele mesmo do Free Fire Que você tem que ser mestre E aqui o maior nível possível é Lenda E obviamente você joga com vários jogadores do mundo E ele reinicia alguns pontos quando você muda de temporada Temos também as missões que são secundárias Pequenas que te dão recompensas E os eventos que você já deve conhecer Agora os equipamentos ficaram separados por cartas E essas benditas cartas podem ser raras, comuns, lendárias e por aí vai Aquela prática lixosa do Call of Duty Que te força a comprar várias pacotes de cartas Até vir o item que você deseja Te força a gastar dinheiro real Em questão das animações e gráficos O jogo teve uma evolução muito grande nesse meio Agora os personagens eram 3D E as animações ficaram mais suaves Movimento novo adicionado Que lembra o jogo anterior chamado Shadow Ability Que você ativa Quando a barra azul na parte de cima está cheia Aí seu personagem fica com a silhueta preta Com alguns detalhes azul Fazendo você fazer alguns golpes especiais Poderia dizer que é a magia Mas o que seu personagem utiliza faz parte da força sombra A energia umbral O jogo recebeu notas ok Nas reviews tendo tirado 6,9 Reclamaram do mesmo problema do segundo jogo A respeito de como o jogo prosseguia E vocês podem ver que Ele infelizmente não conseguiu fazer o mesmo sucesso Que o seu anterior fez Mas ele fez seu sucesso considerável Tendo mais de 50 milhões de downloads E agora a NEC queria fazer um jogo completamente online Esse na verdade foi um dos principais objetivos e sonhos da empresa Então vamos pro próximo jogo E isso nos traz ao último dos moicanos Lançado no dia 3 de novembro de 2020 Shadow Fight Arena Vou chamar de SF Arena pra ficar mais fácil Estando disponível para sistema iOS e Android E qual é a história dessa vez Bom, na verdade SF Arena não é um jogo que tem como ponto forte a história Porque ele dá mais destaque ao PVP Jogador vs. Jogador Mas peraí Shadow Fight O SF3 já não tinha esse jogador vs. Jogador? Não, na verdade você luta que lá era bot Aqui sim é jogador de verdade que você tá lutando contra Tendo agora um conceito Do início nós temos uma cutscene que está sendo errada pelo Shadow Mind E ele fala que os portões das sombras caíram Mas a energia obralina embrenhou este mundo Isso que seria o que aconteceu nos jogos anteriores Mas continuando Foi assim que eu encontrei meu novo lar No começo eu estava fraco Tentaram me enfrentar Eu fiquei mais forte Tentaram me controlar Eu desenvolvi novas formas Tentaram fazer experimentos comigo Eu aprofundei meu conhecimento sobre eles Finalmente eu ganhei consciência Agora a minha evolução está completa O que nós podemos interpretar É que Shadow Mind sempre existiu Se a força umbral sempre existiu Shadow Mind sempre existiu Porém ele tomou consciência depois Mais ou menos durante os acontecimentos Antes de Shadow Fight 3 Mas continuando a narração dele Contemple a Shadow Mind Seu novo mestre Existe alguém autora dos meus poderes? Acho que não Mas vou lhes dar uma chance Que comece o torneio das sombras Bem-vindo à arena Depois de toda essa narração Nós jogamos o tutorial E já notamos uma diferença Que não temos um personagem customizado Agora nós temos um trio Que nós podemos escolher Entre vários personagens famosos Da trilogia principal de Shadow Fight Pode ser ele um herói Ou vilão Ele vai fazer parte do seu trio E ponto acabou E cada um tem seu estilo de luta Com a sua própria arma E cada um utiliza o especial da força obralina De uma forma diferente A grosso modo galera SF Arena lembrou muito Um outro jogo Só que com a base de gameplay diferente E qual que é esse jogo Shadowhead Clash Royale Que mentira Shadowhead Me explica o que eles tem aí Nada a ver Bom Agora ambos os jogos São exclusivamente online Óbvio que tem modo de treino Mas já já eu explico Ambos você tem que subir no ranking De um modo que vai ficando Cada vez mais difícil E nós podemos mudar Nossos elencos Durante as partidas Igualzinho no Clash Durante as partidas ganhas Nós vamos ganhar cartas De nosso determinado personagem E com a quantidade X de cartas Nós podemos melhorar Esse personagem Seja no dano infligido Ou na quantidade de vida Agora você entende Esse SF Arena Ele não carrega o 4 no título Porque eu não acho Que não é pra considerar Literalmente tudo que acontece nele Pode ser que Esse acontecimento do Shadow Might De montar esse torneio Das sombras Possa ser que ele seja citado Em uma continuação De uma história Sei lá Sendo esse Um pano de fundo Pra começar o jogo Na realidade Em questão da trilha sonora Mantiveram a qualidade Igual no SF3 Nada de muito especial E marcante Com boas trilhas Em questão dos gráficos Melhoraram consideravelmente A NEC utilizou sempre A mesma engine Do jogo anterior Só que agora Melhorada Na medida do possível Porque é aquela coisa Se o jogo Ficar muito pesado Ele vai acabar Não rodando em tantos celulares E isso vai acabar Influenciando nos downloads Mas eles estão Muito bonitos Mesmo assim E como se joga o jogo Bom SF Arena funciona Exatamente como Shadow Fight 3 Com algumas diferenças Nos modos Que são Classificado Onde você luta Com outros jogadores Do mundo E vai aumentando A sua classificação Com determinado Número de pontos De classificação Você acaba mudando De arena E você vai encontrando Jogadores mais difíceis Não classificado Que é o mesmo modo Só que ele serve Só pra praticar Se você ganhar Ou perder Não vai mudar Em nada Na classificação Contra IA Que é um modo Onde você Pratica todas as habilidades Com uma inteligência artificial Avançada Em tempo real Pra se tornar melhor Durante as partidas E por último Versus amigo Que você combina Pra lutar contra um amigo Óbvio que esse modo Não vale ponto Obviamente que o jogo Tem microtransações Como todos os jogos Da saga O jogo recebeu 8 na média Criticaram somente A respeito dessas Benditas microtransações Que eu tenho que defender O jogo tem microtransação Tem Mas ele tem que se pagar Ele pelo menos Não fica nessa apelação De propaganda Toda hora Pipocando na tela Do seu celular De usar assunto Nada a ver E é isso Que é um algo Muito comum Nos aplicativos gratuitos De hoje em dia Há dados que falam Que o jogo Teve mais de 1 milhão de downloads Dependendo do dia Que você estiver assistindo Esse vídeo Esse número Provavelmente vai ter aumentado E galera Shadow Fight Arena Foi um presente Da NEC Na realidade Ele conseguiu fazer Algumas referências Do segundo jogo Agora com gráficos Lindíssimos Atualizado E uma gameplay Mais suave Tem fã que jogou o segundo E chega nesse aqui E se emociona Ao ver que a NEC Não abandonou a franquia Igual aconteceu com o Vector E é isso aí Gerdinho Eu vou ficando por aqui Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o like Porque o vídeo assim Dão bastante trabalho Para serem produzidos E é isso aqui Meu filho É um trabalho maior Que os outros vídeos Para serem produzidos Por mais que esse vídeo Dê bastante trabalho Eu gostaria que cada vez mais Trazer mais sagas de jogos Aqui para o canal No Yakuza Imagino É Ser massa É um vídeo difícil Mas é prazeroso Né velho Que quando eu termino Dá um sentimento De missão cumprida Sabe O canal fica mais Completo de conteúdo E galera Passamos por um 2020 Muito difícil Para várias pessoas E nós temos que cada vez mais Continuar em frente E eu quero continuar Com vocês aqui Beleza O YouTube pode não recomendar Meus vídeos Para todo mundo Por isso eu Dependo de vocês Na hora da recomendação Mas a gente continua Se esforçando Aí Lutando Até nós recebemos O que merecemos Né Não Jão Então Bom Para quem não é inscrito Se inscreve no canal E ativa as notificações Para não perder Nada Então Não mais é isso Não mais é isso Não mais é isso Fica um deus E fui